E aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui é o Raiden Almeida e hoje eu venho mostrar aqui o meu sistema de notificação. Então basicamente eu vou jogar essa linha de comando aqui como teste, executar pelo servidor. Então eu dou o Fire Client, as frases são, é Raiden por 5 segundos e sem barulho, depois Almeida por 2 segundos com barulho, depois a frase tio por 7 segundos e new, se for new eu acho que ele manda com barulho, uma frase grande, um monte de kkkkk, deixa eu ver por quanto tempo, 4 segundos sem barulho. Vou executar aqui, vou voltar para o Client, vou ver aparecer em cima. Raiden sem barulho, eu não sei se está pegando o som do jogo, agora fez barulho, Almeida, o tio, está demorando mais, coloquei 7 segundos, kkkkk, ele ficou maior aqui a caixinha, por 4 segundos e sem barulho. Como ele é a última notificação em sequência, ele fica 1 segundo a mais. Então esse sistema aí está vindo, para os interessados é só me chamar no Discord lá, o username é Raiden espaço Almeida, hashtag 7075. Valeu!